Eu sabia que a Thaís, isso eu achei maravilhoso. Você fez também o jogo dos pontinhos no Silvio Santos. Fiz. Quanto tempo? Durante dois anos. Dois anos. Como é que foi trabalhar com o Silvio? Chuuu! Chua, chua, chua! Eu queria muito saber isso. Ai, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por ele, assim. Ele que me deu as oportunidades no SBT. Vou te contar uma história muito interessante. Por favor. Que eu acho que eu nunca contei na TV. Aê! Ei! Ei, primeira mão. Quando eu entrei para a primeira novela no SBT, Amigas e Rivais, eu fui fazer o teste. Cheguei lá, um monte de gente, um monte de carinha já conhecida da Globo e tal. Falei assim, gente. E eu nunca tinha feito nada, só teatro. Aí eu fiquei sabendo depois. Passei como protagonista dessa novela. Fui Amigas e Rivais. Eu fiquei sabendo depois que quem me escolheu foi o Silvio. Eles estavam assistindo os testes, o Silvio passou. Ele falou assim, eu quero essa menina. Ó, dá até review. Aí o produtor de lenco me contando. Ele falou assim, mas por que ela não tem essa outra? Tem essa outra, tem essa outra. É boa, é boa. Eu quero essa menina. E não me conhecia, eu nunca tinha feito nada. E você, Thais, o que você fez assim, já na tua vida que você fala? Teve alguma coisa assim? Assim, específica não, mas eu sempre fui muito batalhadora, assim. Eu lembro que eu acordava quatro da manhã, ia correr, porque precisava fazer exercício. E aí ia pra faculdade, ia dar aula de teatro pra criança. Aí dava catequese pra criança. Ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pro estágio, voltava pra casa tipo onze da noite. Acordava quatro da manhã. Então assim, sempre foi muito árduo, né? O caminho pra você chegar onde a gente quer.